sobre regras de extraterritorialidade prevista no Código Penal assinando a alternativa correta. Olha, essa questão, acredito que muita gente vai errar, tá? Vamos ver aqui, vamos ver. Então, se você errou ela, já não tá achando a alternativa correta, então eu já entendi que você já deve estar doido aí, preocupado, porque que você tá errando, eu não tô entendendo, não tô entendendo. Então, olha só, vamos lá, sobre regra. Então, pessoal, o Bizu aqui, como eu acabei de falar, presta atenção no enunciado. O que que tá errado aqui? A questão tá falando pra você sobre extraterritorialidade, tá vendo? Também, ó, sobre regras de extraterritorialidade. Então, marca a alternativa correta. Letra A, considera-se como extensão do território nacional as aeronaves brasileiras no mercado de propriedade privada que se acham no espaço aéreo correspondente. Essa afirmativa, ela tá certa, é isso aí, só que não está de acordo com a extraterritorialidade, tá? Porque aqui a gente estuda territorialidade. Territorialidade é o artigo 5º. Quem estudou comigo lembra disso aí. É quando acontece o crime no território nacional, seja geográfico ou por extensão. Então, isso chama-se territorialidade. Extraterritorialidade é quando o crime acontece fora do território nacional, seja por extensão, seja geográfico. Beleza? Então, olha só, a letra A, embora você considerou ela certa, ela não trata de extraterritorialidade, mas sim de territorialidade, tá? Letra B, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo da empate, vem como o desproduziu, deveria produzir esse resultado. Tá certa também a letra B, só que não se trata de extraterritorialidade, e sim territorialidade, o artigo 6º do Código Penal, quando fala aí sobre o que, pessoal? Lugar do crime. Então, tá errado, eu não posso marcar essa alternativa porque ela não corresponde ao enunciado. Letra C, estabelece situações pelas quais a lei penal brasileira pode ser aplicada a crimes cometidos no estrangeiro. Exatamente, isso aí é a minha alternativa. Ela está dando aqui o significado de extraterritorialidade, que é quando estabelece situações pelas quais a lei penal brasileira pode ser aplicada aos crimes cometidos no estrangeiro. Letra D, prevê em que a pena cumprida no estrangeiro é ter uma pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idêntica. Tá vendo? Então, tá certo, porém não é tratado de extraterritorialidade. Beleza? Tranquilo? Então, a gente não é isso aqui. E a E, estabelece possibilidade de homologação, a mesma coisa. Então, assim, a letra C é o gabarito, é o que eu falei. Então, presta atenção ao enunciado, né? Se você errou essa questão aí, paga 10 selecções para ficar esperto. Na próxima você já vai ficar atento.